O absurdo da censura. De um lado, postos pornográficos. Para isso, tudo bem para a mídia. Do outro lado, um dos muitos empresários que estão ajudando na maior catástrofe do nosso país, fazendo o que o governo federal deveria estar fazendo com agilidade. Mas pasmem, as postagens são censuradas quando eu menciono o nome do empresário. Mas tem vários artistas, como Luciano Huck, hoje agradecendo a Madonna por ter resgatado, segundo ele, o valor da bandeira brasileira. É isso mesmo, pessoal. Esses artistas não fazem ideia dos exemplos negativos que eles trazem para os jovens. E depois de todas essas atitudes pornográficas praticadas com patrocínio público pela cantora Madonna, recurso do mais simples trabalhador e com autorização e com a vibração dos nossos governantes aqui no estado do Rio de Janeiro e no município, que usaram o seu recurso sem a sua autorização. Um forte abraço. Um forte abraço.